E aí Salve, salve galera, sejam todos muito bem, aqui é o nosso canal do Paranópolis trazendo para vocês os primeiros testes aí, né, com a pisca, né, eu ainda pretendo fazer uns testes com a Madeline Priol, talvez na conta do Pavana, que já está com ela aí, tem quatro, desde ontem, eu até dei uma amostrazinha também da Mística, né, do Pavan aí, no T4, né, mas eu vou fazer uns testezinhos mais básicos, né, vou comparar ela aqui, antes de chegar no T4, né, e antes mesmo de chegar no 80, eu tentei liberar o potencial da minha agora há pouco, né, mas ficou aí em 96%, infelizmente a Netlava sempre faz aí, tenta impulsionar as vendas, né, de bilhete de segundo potencial, ninguém vai cair nessa, mas a gente vai aqui no modo hardcore tentar liberar ela de forma natural mesmo, né, mas vamos ver aí, será que ela já está bem melhor que o Duende Verde na Bax, né, acho que o grande intuito dessa personagem foi vir para tirar o Duende Verde, né, que ainda é um simples T2 aí, um dos melhores, inclusive, é, pontuadores de vilão velocidade, né, então será que realmente ela vai vir para desbancar ele de vez? Então vamos fazer esses testes aí, né, vou fazer também um pequeno review, ver aqui e falar um pouco sobre o traje dela, eu achei bem legal, a gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo, então fica aí até o final, hein, já peço para você deixar aquele like aí, se não for inscrito, se inscrever no canal, hein, deixa eu deixar a telinha mais limpa aqui, para a gente fazer essa gameplayzinha. Seguinte, galera, chegou ontem, né, o traje aí que está custando mil e cinquenta cristais, olha como ficou o potencial, é brincadeira, né, eu já deixei a minha bem pronta aqui, né, como futuro meta aí, é, eu já deixei ela com o CTPzinho, ó, refojado, e eu vou fazer aqui junto com vocês um, uma compra de artefato que eu estou com, é, um seletor de artefato aqui, ó, não, 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 vamos deixar pronto o momento, eu vou ver se ela realmente vai merecer esse seletor ou não, né, ou se eu pego ela, é, no próximo evento, né, do mês que vem, vai estar liberado, eu acho que eu vou pegar o dela. Vamos com ela simplesinha mesmo, né, é, deixa eu mostrar ela aqui, né, já tem quase tudo aí upado nela, eu peguei o traje, né, esses daqui são os trajes bônus da personagem, cara, eu achei ela bem legal de jogar, inclusive, vou mostrar aqui a vocês, eu fiz aqui uma rotação um pouco diferente, a Netmarble tem uma bem legal, que é bem parecida, inclusive, ó, começa pela 2, corta pra 3, 4, e depois corta pra 5, tá vendo? Eu tô fazendo um pouco diferente, eu tô fazendo, é, usando a 6, né, ele deixa a 6 toda ali no combo que eles indicam, né, tô usando a 2, 3, 4, ó, espera dar essa afastada de câmera, quando ele termina a 5, eu uso a 6, ó, aí você vai esperar só afastar a câmera, ó, e recomeça, tá vendo aí? Tem que se ligar no momento de cortar essa 4, ó, porque ela bate no chão, ó, e vai, e vai afastar, vai fazer um barulho assim, ó, Tá vendo aí você, ó, se você cortar antes dela, não cai esses, 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 sei lá, essas pedras do céu aí, né? Então é importante você cortar ela no momento certo, tá? Então vamos lá, é, vou fazer uma partidinha aqui com o Duende Verde, meu Duende Verde já tá, caralhos aí, upado, né, faz tempo que é o Duende Vermelho, ó, tem um artefato 4 estrelas, né, tá bem parecido a build, né, sendo que, é, a minha mística não tem artefato, né, ó, A dele também tá full benção, tem todos os trajes também dele, o Padre, né? Então ele também tá bem legal, esse aqui é meu setzinho de carta, tá, galera? Esse é meu setzinho de espadas, tá? Vamos lá, vamos fazer, vamos pro modo treinamento aqui, Vamos para a velocidade vilão, né, vamos começar com o Duendezão. O Duendezão eu acho que seria isso aqui Ele mesmo de líder, né, com o Craven Acho que é isso, isso aqui é o melhor time pra ele É, deixa eu ver aqui Ah, é porque o Craven é do traje, né? Aqui, ó, sexteto sinistro, né? Mas dá pra usar também a gata negra de líder e tal Sendo como eu coloquei um CTP refogado na pecado, dá pra usar de boa Vamos lá Vamos ver quanto é que eu faço aqui De Duendão Ah, foi nos mobs, velho Aí a Sara Tá pro meio Tchau 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 Tá, tá quase nove, né? Ixi, gente Não deu certo Não cancelou, né? Quer dizer, não atrasou o rugido Que pucaria Vamos de novo É Tchau 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 Cara, as ativações dele estão bem ruins, né? Mas vamos aí Tome cabra de guarda Ixi, de novo Ah, não Não, tá de sacanagem, velho Poxa Não cancelou de novo Mas bora Perdi pouca pontuação ali Uns 400 Expert Não Para Ativa. Meu Deus. Cara, que partida ruim, viu? Tadinho do Andy Verde. Vai ser comparado com uma partida péssima dessa. Mas bora. Galera, eu faço bem mais, tá? Faço uns quase 13, às vezes 13. Dependendo da partida, viu? Essa daqui foi horrível. Mas assim, 12 milhões, né? 12 milhões e alguma coisa. Vamos ver a Mística. Acho que a Mística seria assim, né? É. É. Tadinho do Andy Verde. Tadinho do Andy Verde. Tadinho do Andy Verde. 1.000.000, hein? droga um erro ali também faz parte um Já bateu 10, ó. Isso no 70, hein? Sem a skill set, sem o artefato. Ah, meu Deus. Droga, velho. Eita, porra. Ela foi todos os mobs, velho. Caramba, a partida tava massa, velho. Droga. Vamos lá. Cara, é bem divertido de jogar com ela. Vocês não vão ter muita complicação, não, tá ligado? Eita, porra. Eita, porra. É, eu tô esperando menos a 4, acho que dá melhor assim, viu? Olha aí, ó. É, cortando mais cedo a 4, não tá... Tá até dando melhor a pontuação, assim. Esperando só ela bater no chão, ó. Não precisa esperar tanto, não, ó. Ainda dá pra usar 1, tranquilo, no final. Ó, já passou de 11, hein? Vai dar uma saideira, será a última? Olha aí. Olha aí. Já fez quase a pontuação do... Do duende, né? Que eu faço. Ela já no 70. Então, assim. Vai ganhar o level 80. Vai ganhar artefato ainda. Vai ganhar skill set, né? Que aumenta muito a pontuação. Então, cara... Chutando no baixo aqui. Ela vai fazer entre 15 e 16 milhões, tá? Completa com artefato, com... Né? Quase skill, pá, da... Então, assim. Não tem nem muito o que pensar, tá? Se você quer mais um novo... Meta de velocidade aí... A mística... É pra você, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre alguns vazamentos, né? Algumas pessoas mandaram aqui no grupo... É... Sobre... Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem... Vamos criar uma fonte de imagem aqui... É... Cara, mandaram pra mim no grupo... Duas coisas que vazaram, né? A primeira é sobre qual artefato que vai vir... Né? Esse aqui será o artefato que vamos ganhar no... Do colecionador. Ó, galera. O que é uma porcaria, né? O do Kid Omega. Então, vai ter a chance aumentar de você pegar o CTP do veterano... E vai ter aí... A chance para você pegar... Artefatos da Ritual Summers... E da... Ah... Madeline Prior, né? Então, assim. Não é... Isso aqui não é tão legal, né? Não é bem legal assim pra gente... Não é o que a gente esperava. A gente esperava, pelo menos, algum artefato útil. Mas, do Kid Omega, bicho... Chega a ser... Até... Sabe... Desrespeitoso. E outra coisa que vazou... Foi... Um evento... Que é aquele evento de craft, né? Aquele evento que vocês... Já... Viram aí no passado. Que vocês fabricam... Usam esses materiais... Pra fabricar e pegar itens, né? Os últimos que tivemos aí no jogo... Foi pra pegar CTP... Brilhante, né? Eu já peguei CTP da autoridade... Não consegui na minha conta... Mas na secundária... Consegui o da destruição... Consegui... O da percepção nesse último, né? Agora eles vão voltar com esse evento aí... Que é o do chocolatezinho... Que vocês fabricam... E... E... E vão... Ter aí, ó... Esse vazamento que vai ser... Benção de Odin, né? Então eu não sei quantas bênçãos... Eu acho que só uma... Já dessas bênçãos novas aqui... Como vocês estão vendo aqui, ó... Além de vocês pegarem materiais aí, né? Então, ó... Vocês vão poder fazer aí... É... Benção de Odin, né? Eu acho que só dá direito a uma de cada aí, né? Um seletor... E uma bênção... O que é... O que é tão triste, né? A gente já teve aí eventos de passado... Que deram CTP, né? Que é uma coisa bem mais útil... Claro, uma bênção é sempre bem-vinda, mas... Só isso apenas... Eu acho... Meio triste, né? Infelizmente... É... Então, essas são as novidades aí... Dos vazamentos... Tem alguns... Tem alguns outros eventos... Assim, meio que eu acho bobos, tá ligado? É... Rolando... Nos fóruns que vocês podem ir lá... Eventos em andamento... E vocês conseguem aí... É... Tipo... Bujinganga... Tipo... Pena... Boost Point... Esses eventos eu não gosto nem de cobrir... Porque eu acho que é um evento tão bobo... Que nem vale a pena você se dar o trabalho de ir lá... Né? Quando eles derem... Recompensas decentes... Eu cubro pra vocês... E o outro evento é esse evento aqui... Né? Evento doce de fevereiro... Que vocês aí... Viram que eu soltei lá nas notas de atualização... Né? Então ele já tá aberto... E você toca aqui no banner... E você pode ver... As formas de fazer, né? São formas simples, né? Mas... Vocês tem que tocar no banner primeiro aqui... Pra ativar, tá? Tem algumas... A missão da conquista... E tem a missão bônus, né? Aí cumpre a missão dimensional... Então aqui vocês vão ter chance de pegar... Esse Mega T2... Fazendo aí... O chefe mundial... 50 vezes, né? Então vocês vão ganhar o Mega T2 bem facinho aí... Além do ícone da luna... E vários itens aqui... Diários, né? Eu ainda não peguei nada disso aí... Que eu nem foquei hoje... Isso é diário, né? É... Ontem... Eles abriram no meia-noite... Eu nunca vi isso... Muita gente já tinha feito aí... A maioria das... Das coisas... Eu também nem tive tempo de... De fazer isso aqui... Mas aí... Todo dia vocês vão poder pegar... É... Alguma coisa aqui... Ó... Cristais... Vão poder pegar... Biometria... Ponto de impulso... Se vocês fizerem isso aqui... Ó... Fabricar... 10 vezes com êxito... Melhorar equipamento personalizado... Aprimorar... ISO 8... Melhorar quarta de quadrinhos... E combinar... Urus... Tá? Então é um evento... Razoavelmente fácil... Tá? Vocês podem pegar aí... Então tem essas outras missões aqui... Né? A da Luna... Que é o ícone... E a do Mega T2... Só que vocês só tocar nesse banner aqui... No início... Do jogo, né? Vocês vão ter acesso aí... Às informações dele... Mas é isso, galerinha... Aguarda aí vocês aí... No meu próximo vídeo... Creio que eu vou trazer mais testes aí... Não só com a Miska... Mas também com a Madeline... Vou usar a conta do Pavanha... Já agradeço de antemão... Pavanha... Por nos proporcionar aí... Essa... Podem comprar Bios dela... Após... Adquirir a personagem... Eu acho que tem um desconto... Quando começa a comprar Bios... Tá? E é isso... Valezão... Tamo junto... Até o próximo vídeo live... Fui! Tchau... 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 Tchau...